Então pessoal, vamos ver como é o estado aqui da televisão que chegou Já tá ligado o plug, vou só ligar aqui Eu tentei ligar e não tinha conseguido Mas o dono da TV falou que ela funcionava Mas ela parecia que tinha um fantasma na imagem Se for só fantasma mesmo, é problema de antena, sintonia, alguma coisa assim Agora se for um rastro, aí pode ser a resposta da frequência intermediária da televisão Do processamento do sinal, pode ser até mesmo o tubo, dependendo do caso Eu não tô conseguindo ligar, ela acende aqui as válvulas, tudo Eu escuto ela oscilando, né? Vamos mexer aqui no brilho Contraste e brilho tá no máximo Também não tem nada no outro falante Ela já devia ter ligado, né? Mesmo válvulado Já devia ter controle aqui do lado É, não, não vai ligar não É, então Ela oscila Ela tá oscilando Percebo se talvez esteja Não esteja oscilando na frequência certa Não sei, vamos ver, né? Apesar que mesmo Só se ela estiver numa frequência realmente muito ruim Televisão aberta Tá muito bem conservada Muito bonita, limpa É, o antigo dono realmente zelava bem pelo equipamento, né? Muito bonita Só vou dar uma revisão na limpeza Essa placa aqui parece que tá suja, né? Mas na verdade é um... É o verniz dela que recobre a placa Essas placas antigas, às vezes elas parecem sujas Mas na verdade é um vernizinho que ele passa por cima E fica com essa impressão de sujeira Claro, tem algumas sujeirinhas aqui também, né? Do... De algum fluxo, alguma coisa Mas... É... Nem compensa limpar muito isso aqui não Porque se tirar o verniz Se você tira esse verniz por cima Ele... Vai piorar a situação nossa aí Melhor deixar assim É... Mas eu tava dando uma olhada aqui também, ó Tem umas interferências aqui já feitas Dá pra ver, né? Que... Foi feito um remendinho pequeno Esse aqui, o que será que tem aqui embaixo? Capacitor, né? É esse capacitor... Não, é um resistorzinho também Não dá pra ver muito bem aí Mas é um resistorzinho E um capacitor já foi trocado Feito um recapitulado, você deve ver Ó, aqui em cima do papel aqui, ó Tem um capacitor, ó Marronzinho ali, ó Parece que alguns capacitores Mas eu não acho que não todos foram trocados, não Enfim, depois a gente abre melhor ela e dá uma olhada Se não foi trocado, eu vou trocar todos E vou analisar quanto tempo que tem esses capacitores aqui Acontece que eu tô dando uma olhada aqui já E já percebi um negócio Nem abri tudo a TV e já percebi um negócio aqui, ó Consegue perceber também? Tá vendo esse daqui, ó Esse aqui é o capacete Da válvula osciladora do horizontal, ó Tá solto Tá solto Provavelmente soltou aí com o movimento Alguma coisa assim Então não vai funcionar mesmo, né Aqui é a retificadora de alta tensão, ó Até é um retificador De até uma válvula grande pra uma televisão aqui De 12 polegadas, né Ó a válvula aqui, ó Muito bonita esse TV, hein Caramba E tá muito bem conservada Aqui é a pessoa que, ó É... Escreveu aqui qual é o modelo do... Da válvula Porque essas válvulas às vezes apagam mesmo, né Quando você tá manuseando Bem cuidadoso aqui, pessoal Ah, o capacitor da fonte é ainda original Vamos trocar ele Tem que trocar ele aí Infelizmente ele perde um pouco, ó Eu tenho outro capacitor aqui Não vai dar pra ver direito A laranja ali, ó Infelizmente ele perde um pouco da originalidade, né Quando troca os capacitores Mas... Não tem muito o que fazer aqui nesse caso Tem gente que... Abre o capacitor e coloca outro dentro Mas fica meio... Eu não gosto muito Fica meio esquisitinho Ah, fora que não é saudável Ficar abrindo o capacitor, né Mas enfim Eu vou conectar esse cara aqui E vamos ver se vai funcionar Bom, eu não tô transmitindo nada ainda Só pra gente ver se vai funcionar Eu já conectei lá o... Vamos ver, né As válvulas tão acendendo O tubo tá aceso também Vamos dar um tempinho, né Pra ela... Ah, tá achando que não vai acender não Opa Não, acho que vai acender sim Apareceu o áudio Aí Tá vendo? Era só um... Desconectou Aquele tá meio... Tá meio solto Aquele capacetinho lá Tem que dar uma... Apertada nele Tá legal a TV, hein E o brilho tá descendo A gente aumenta aqui, ó É que a gravação tá ruim E não temos... Eu não tô fazendo transmissão Então não dá pra ter uma ideia muito bem do foco Mas parece que o foco tá bom também Na verdade esse aqui é o brilho, né Não É, esse aqui é o brilho Esse aqui é o contraste Bom Eu vou... Fazer uma transmissãozinha Vamos ver como é que ela tá É, foi a transmissão aqui na TV Mas assim, eu não... Na recepção eu não percebi nada ruim não Na TV, não Ela tem uma sombrinha mínima Eu vou deixá-la mais ligada mais um tempo Ela tá rodando um pouco vertical Ele tá um pouco curto, né E o Yoki tá um pouco torto também Tem a impressão que tá querendo fechar a vertical Impressão De vez em... Agora pode ser que ela tá rodando também, né Ela tenta rodar e para Tem a impressão que pode ser que tá fechando A impressão, talvez Tá um pouco instável, vertical Eu vou dar uma olhada nos capacitores Se foram trocados, como é que... Tem alguma coisa mexida Essa sombrinha aqui na recepção Eu não diria que dê efeito não Isso aqui pode ser da própria recepção da antena É bem sutil A imagem da televisão tá muito boa Esse tubo tá legal Baixo brilho, brilho alto Ó, não tem... Tá meio ruim aí de enxergar, né Por causa do batimento, mas... Ó, não tem... Não tem retraço Nossa, tá muito boa essa TV Muito legal, viu Eu vou dar uma olhada aí por dentro Como é que estão os capacitores Vamos lá Bom, eu dei uma desmontada aqui na TV Valvulada, né Minha mistura é um pouco de valvulada com transistor Eu tenho alguns transistores aqui no meio Deixa eu ver se eu acho algum deles aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Aqui, ó Tá aqui, ó Aí, ó E tem alguns transistores aí pelo meio Cara, eu particularmente Acho essas televisões da Philips Que usavam válvulas em placas Muito bonitas, cara As TVs mais bonitas que tem por dentro, assim, né Vamos dizer assim A TV mais bonita que tem Tem aquela establimática, né Establimatique Também é muito bonita E é... Aquela mistura, assim Esses componentes, né Fica tudo na placa Fica tudo bem organizadinho Fica bem bonito mesmo Gostei, viu Agora, vendo aqui a análise de manutenção Foram trocados aí os capacitores eletrolíticos, né Tem dois aqui, escondidinhos Que não foram trocados A laranjinha ali O azul bem mais Um pouco mais pro fundo Não sei porque não foi trocado Mas eu acho que isso aqui Não vai estar influenciando aqui na TV Foi trocado alguns capacitores também Aqui, ó Esses marronzinhos ali, ó No meio das válvulas Tem alguns resistores Foi feito um trabalho bem... Muito bom, viu Realmente muito legal A pessoa entendia o que estava fazendo Ficou bem feito Muito bonito Ficou bacana Bacana mesmo Não tem quase o que fazer Nesta televisão Não tem o que fazer, né Ela está um pouquinho Empoeirada, né Nem suja Empoeirada Eu já dei uma limpadinha aqui Rápido nela Vou dar mais uma tensãozinha E agora pra gente achar Onde fica o separador de sincronismo Aqui vai ser difícil, viu Eu acho que deve ser feito com Será que é feito com transistor aqui? Isso aqui provavelmente é a válvula do vertical Não tem o esquema dessa TV Eu não sei como que eu vou fazer aqui, né Pra mexer sem esquema nisso aqui É complicado Tem um capacitor aqui meio carcomido Esse marrom, marrom preto ali Zebrinha, tipo zebrinha Mas eu acho que ele não faz parte Desse circuito, não O transformador aqui esquentou a cabeça Derreteu um pouquinho do plástico De envoltório dele, né E eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui Provavelmente não vai dar pra fazer, não É, eu vou ver o que eu vou fazer aqui É só pra dar umas impressões iniciais mesmo, né E eu vou ver o que eu vou conseguir resolver aqui na televisão Mas realmente é muito bonito Bom pessoal, fiz aí a verificação da TV Eu não vou mexer não na... Mais na televisão não Porque a... Eu fiz um pequeno ajuste aí na... No vertical, né Na linearidade Na... E na altura E a televisão estabilizou Depois de uns 10 minutos ligada, né Então, em princípio eu não vou mexer O tubo dessa TV tá muito, muito bom Contraste muito bom Não vou pegar muito aqui o personagem Porque vocês já sabem, né Se esse problema é amaiado Que dá Ó, o... Ela corta Tá cortando bem a imagem No brilho, tá vendo O tubo tá em excelente qualidade, ó Não tem linha de retraço Às vezes o tubo fica velho Ele... Quando você aumenta o brilho e contraste Ele pode dar umas... Pode Uma das características de tubo cansando, né É da linha de retraço Mas tá muito bom Realmente tá muito bom Ela estabilizou bem De vez em quando Ela dá uma chacoalhada, assim Ela tá bem focalizada Eu... Essa televisão tá muito, muito legal, cara Foi... Foi um presentão, viu Eu vou... Só desligar ela aqui E mostrar Ela desligada aqui externamente Só pra gente dar uma olhada Como que ela tá, ó Tá bem Tá com os numerozinhos Tá vendo Só o frizz aqui tá um pouquinho gasto Mas também, né Depois de tanto tempo Essa aqui é um... Uma imitação de madeira O... Ela tem a anteninha Tá funcionando Aqui na parte de trás Tem o... Vou pegar aqui Ela tem todos os botões Tá legal Esse aqui também não tá quebrado Tá vendo Controle aqui, ó É... Altura, linearidade Tá bem, bem bacana Essa TV tá bem conservada Muito boa Muito legal Ela demora um pouco pra ligar, né Porque a valvulada aqui Agora ela tá quente Vamos ver se ela Vai ligar bem rapidinho Ó, mesmo assim Ainda ela demora um pouquinho Pra ligar As válvulas já estão acesas Ela mistura... Ela mistura válvula e transistor, né Escapou aqui, ó Bom, enfim Deu pra ver, né É isso aí, pessoal Essa televisão é muito legal Muito bacana Tem um manualzinho De serviço aqui Que o rapaz que me deu A televisão ali Também forneceu, né Manual de serviço TV RT12 É... R12T, né 512 Bem interessante Muito, muito, muito legal E tá em ótimo, ótimo estado, né Aqui, ó Só pra gente ver, ó Aqui, transistorzinho Esse aqui acho que faz Separação de sincronismo Esse transistor aí É o que indica, né Mas, enfim Muito bacana a TV Muito legal Espero que vocês tenham gostado, turma Mais uma televisãozinha Muito bacana Bem antiguinha E é isso aí, pessoal Até um próximo vídeo Valeu Obrigadão Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau